Encerramos a edição de hoje com um alerta do Procon. Quem vai fazer a compra do material escolar precisa ficar muito atento. Dependendo da loja, o mesmo produto pode ser encontrado com uma diferença de até 20 vezes mais aí no preço. Começo de ano sempre tem aquelas despesas. IPTU, IPVA e quem tem filho na escola ainda precisa colocar o material escolar nessa conta. E o valor acaba pesando um pouco no bolso. E vai gastar uma média de quantos reais o material? Eu acredito que uns 300 reais, 350. 400 a 500 reais. O Procon faz o alerta que a pressa pode ser inimiga do orçamento. Eu não estou falando aqui de uma economia de 10, de 20% não. Só para você ter uma ideia, chega a 1.480%. Presta bem atenção, 1.480% a diferença no material escolar. E eu não estou falando de marcas diferentes, estou falando do mesmo produto da mesma marca. As aulas da Isabela só começam mês que vem. Mas a Gleice aproveitou para ir às compras logo no começo de janeiro. Ela pesquisou bastante até encontrar o melhor preço. E levou a filha para ajudar na escolha dos materiais. Mas não dá para deixar o orçamento de lado. O produto mais em conta. O gosto conta um pouquinho também, mas o preço compensa mais, né? Antes de começar o ano, os pais recebem uma lista com materiais que precisam comprar para os filhos. Nela sempre tem lápis, caneta, borracha, caderno. Mas você sabia que tem produtos que podem aparecer aqui e a escola não tem direito de exigir? A escola pode exigir os materiais didáticos. O que é didático? Livro para estudar, caderno para ela escrever, lápis, caneta, aquilo que a criança vai usar, né? Agora tem os materiais que não se deve pedir. Por exemplo, grandes quantidades. Tem escola, seu filho está lá e vai estudar, então me compra lá 5 resmas de 500 sovite. Não dá, é muita coisa. Está sendo para o estoque da escola. E também materiais que não são didáticos, como materiais de consumo da escola. Sabonete, materiais de limpeza, papel higiênico. Caso o consumidor considere que tem alguma coisa de errado ou tenha dúvida com a lista do material escolar, o PROCON recomenda que os pais podem entrar em contato.